Com você e agora a gente vai saber o que é notícia lá no Portal T5 com Liliane Raquel. Oi, Lili, boa tarde. Aproveitou o seu feriado? Aproveitei, você, descansei, descansei, você. Eu trabalhei bastante, viu? Muito bem. E aí, tem notícia? Boa. Trago notícias sobre concurso. Acabam hoje as inscrições para o concurso da Câmara do Conde. O valor da taxa é de R$ 75,00. E a prova está prevista para o dia 4 de dezembro. Acesse o Portal T5, tá certo, para saber como fazer a sua inscrição. E o Enem está chegando. As provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. Esse ano, mais de 120 mil paraibanos se inscreveram. Pensando nisso, o Portal T5, é claro, já preparou uma matéria explicando como você aí de casa pode fazer para consultar o local da sua prova. Então, já corre e não deixa para a última hora. De jeito nenhum, né, Lili? Às vezes as pessoas deixam para a última hora, mas vai com tranquilidade justamente para isso não atrapalhar o seu desempenho lá na hora da prova. É um período tão caótico para estudante, né, Ingrid? E você fez o vestibular também, sabe como é, a cabeça fica a mil. Então, aí é uma preocupação a menos, entendeu? Adiantar esse processo. E aí, eu já vou pegando o gancho, Lili, convidando todo mundo. Domingo, a gente tem o Partiu Enem a partir das 10h30 da manhã, aqui na telinha da TV Tambaú. E, é claro, eu te espero. Lili, amanhã você volta, né? Com muitas notícias, Portal T5. A informação no seu tempo. Até amanhã, Lili. E um beijo. Vamos ver agora...